Inclusive, venezuelanos também protestaram contra essa atitude, contra a recepção que foi dada a Nicolás Maduro aqui no Brasil. Eles foram em frente à sede do Imitamaraty, hoje, lá em Brasília, com várias bandeiras, como vocês podem ver, repressão, mais tortura, Maduro ilegítimo. Essas manifestações foram registradas lá exatamente por conta da presença do presidente e também por causa da forma toda oficial como Lula o recebeu um dia antes de um encontro que já teria a participação de Nicolás Maduro com outros dez líderes que vieram também para o Brasil para abrir esse diálogo com o presidente Lula em relação a possibilidades político-econômicas que possam surgir, então, nesse bloco. São fotos e imagens dessas manifestações. O que isso traz de recado para Lula, Alangani? Olha, o que traz é o seguinte, que o Lula está na contramão do mundo, né? Por quê? Porque o mundo inteiro está condenando este governo venezuelano, entendendo que é uma ditadura e não é a primeira vez, né? O próprio Papa, recentemente, condenou também, em relação à Nicarágua, né? Porque o Lula não condenou a perseguição à cristão do Daniel Ortega e o mundo contra isso. Então, o presidente Lula, ele vai ficando isolado e vai ficando com uma imagem muito ruim ao apoiar e se aproximar desses ditadores da América Latina. Inclusive, nós temos aí uma fala... Ah, já, já, nós vamos trazer. O pessoal deu um recado aqui para mim. A gente está levantando aí uma fala do presidente do Chile sobre essa situação. Daqui a pouco, trazemos aqui para vocês. Gustavo Segré, o que essas imagens que acabamos de acompanhar dos venezuelanos protestando em frente à sede do Itamaraty, e elas estão novamente aí para a nossa audiência, e para quem nos ouve na rei essas fotos aqui, para que todos fiquem por dentro do que estamos falando, mostram para o presidente Lula e mostram de cobrança para o Lula de ontem, que, ao lado de Nicolás Maduro, falou que o que acontece lá é uma narrativa. Vamos, de novo, contrapor uma narrativa com fatos. Quantas pessoas da Europa ou dos Estados Unidos migram para Cuba ou Venezuela? Ou para Nicarágua? Nenhum. Quantas pessoas, só para tomar o caso da Venezuela, migraram para outros países? 20% da população venezuelana saiu da Venezuela, largou as suas propriedades, suas famílias para ir a buscar um futuro melhor. Se o futuro melhor está fora da Venezuela, porque passa fome, porque tem pobreza, porque não consegue saúde, porque a gente morre e porque tiveram que comer até cachorro da rua, isso quer dizer que a Venezuela não é um país legal para ir, e sim para sair. Então, o fato, inclusive, aqui no Brasil, foram mais de 700 mil venezuelanos que saíram da Venezuela precisamente por essas agressões à democracia do Maduro. Não tem nada a ver com a narrativa. É fato. A Venezuela é um país, hoje, autoritário, ditatorial, porque tem o Maduro no governo. E, Perno, Lula diz que os interesses dos países estão acima de questões ideológicas. Os interesses dos países, de fato, eles estão acima de questões ideológicas, o que não elimina o fato de que ele deu aí uma recepção calorosa a um ditador. Outras centenas de, enfim, ditadores ao longo da história já visitaram o Brasil. Alguns, muitos deles, inclusive, também recebidos aí com todas as honras de Estado. Mas eu acho que isso não caberia hoje, não só o Brasil, mas também ao Lula. O Lula tem que entender que, por mais que haja um confronto, enfim, um acirrado confronto ideológico aqui na América do Sul, a Venezuela, essa Venezuela de hoje, de Chávez, e principalmente a Venezuela de Maduro, ela é, de fato, a única ditadura de esquerda que se estabeleceu aqui na América do Sul. Então, o Brasil não pode andar de braços dados com isso, porque isso, inclusive, além de ofender o venezuelano comum, o pobre coitado, o squalido, o famélico, que está lá morrendo de fome, por conta da ação deletéria, da ação cruel de uma ditadura, além de tudo isso, do ponto de vista político, isso é muito ruim para a esquerda brasileira e para a esquerda da América do Sul. Veja, a direita sul-americana, mas já protagonizou todos os golpes possíveis. A esquerda tem uma ditadura no currículo. Uma. É essa que o Lula está andando de braços dados. Como que o Lula está andando de braços dados? Diga. Eu voto a Piperno. Eu vou votar. Se Piperno se candidatar com esse discurso, eu voto nele. Está perfeito o que ele falou? É maravilhoso. Exatamente isso. O que não conseguimos entender é por que o Lula fez essa demonstração sem ser necessária. Não precisava fazer isso. E pior, no discurso de ontem, a narrativa não era uma questão de narrativa a favor da Venezuela, que o Maduro tinha que mudar. Ele criticou os Estados Unidos, indicando que era uma narrativa americana, que tinha feito um bloqueio econômico. É lembrado. Para quê? Não precisava. Ou seja, ele não somente parabeniza um ditador, senão se contrapõe com hoje um país que o Brasil precisa e é parceiro. E a gente viu países... Vou te contratar para a minha campanha. Boa. Vamos montar uma equipe aqui. E a gente viu o seguinte, países de direita e de esquerda que estão nesse encontro, criticando a forma como o Lula recebeu o Maduro. Isso, de alguma forma, pode interferir também nessa busca que o Lula faz por uma ampliação econômica ou parcerias econômicas entre esses países? Antes de seguir, eu só quero avisar que o pessoal da RAT vai para um rápido intervalo e já, já a gente espera vocês por aqui. Tá bom? Até já, pessoal. Nas outras plataformas, seguimos ao vivo. Isso pode prejudicar essas outras questões com os outros países que também são importantes e que condenam ditaduras como a da Venezuela? A política externa brasileira, na figura do presidente Lula, começou como um desastre. Criou uma lambança em relação ao conflito Rússia e Ucrânia, mudando de posições, criando um mal-estar no G7, foi chamado de anão diplomático. Depois também apoiou o Daniel Ortega, foi condenado pelo próprio Papa e agora apoiando o Nicolás Maduro. E Segré, sabe por que ele fez isso? Porque o Lula é assim. Porque o Lula, ele pensa assim. Ele tem um alinhamento ideológico com o Nicolás Maduro. Ele acredita nesse projeto bolivariano para a América Latina por meio do Foro de São Paulo, lá atrás. Ele é um dos fundadores, o PT é um dos fundadores, juntamente com Cuba. E depois a Venezuela entrando, tem vídeos fartos aí no YouTube, né, para a gente ver o apoio dele a Nicolás Maduro. Não é que ele mudou, ele só está voltando às suas origens. Ele só está reafirmando o compromisso comunista dele no Foro de São Paulo. Ainda nessa dia, estamos acompanhando a notícia do dia, que é o encontro dos líderes da América do Sul, lá em Brasília. Eu quero trazer para vocês uma manifestação que pegamos do presidente do Chile, Gabriel Boric, sobre a recepção de Nicolás Maduro ao Brasil. Vou jogar isso para debate, para depois a gente poder incrementar com outros assuntos da nossa agenda de hoje. Vamos acompanhar. Eu me manifestei respeitosamente, pois tem uma diferença em relação ao que o senhor presidente Lula disse ontem. No sentido de que a situação dos direitos humanos na Venezuela era uma construção narrativa. Não é uma construção narrativa, é uma realidade. Eu tive a oportunidade de vê-la através de milhares de venezuelanos que vivem no Chile. Puxa vida, hein? O presidente chileno foi bem direto. E aí quebra também, por exemplo, a possibilidade de argumentação de que houve uma crítica do presidente uruguaio porque ele é mais alinhado com a política conservadora. Gabriel Boric também tem o mesmo alinhamento ideológico que o presidente Lula. E fez uma crítica extremamente contundente a Langani. Perfeito. A direita, a esquerda, progressista, enxergando a mesma realidade. Porque a realidade se impõe por meio dos fatos. Então não dá para dizer que, ah, é simplesmente narrativa. Não é. E coloca aí o presidente Lula numa situação muito difícil, porque narrativa é o que ele está fazendo. O recado de Bori te dói mais que o recado do presidente do Uruguai para Lula, Gustavo Segrelli? Lógico. É como que alguém da tua família critique por alguma ação e não uma pessoa que pensa diferente. Mas uma questão importante, né, que tem a ver com a dirigência de esquerda. Ele te acompanha no cemitério, mas deixa você entrar sozinho. Fábio Piperno. Eu sempre disse e sempre defendo que é muito equivocado se dizer que a esquerda sul-americana, ela tem um alinhamento ideológico, ela pensa igual. Nunca foi assim. Aqui na América do Sul, ela é da Europa também. A gente tem várias esquerdas, né? Então, é óbvio que o Boric não é a mesma coisa que o, enfim, que o, lá o, chamam de ditador maduro. É claro que, por exemplo, Tabarez Vázquez, o, enfim, o recentemente falecido ex-presidente uruguaio, também não pensa como pensaria Daniel Ortega. Então, há muitas sutilezas, há muitas diferenças. O Boric é alguém dessa nova geração que tem uma cabeça totalmente diferente. E detalhe, no Chile, desde a redemocratização, o lado do Boric ganhou seis das oito eleições. E sempre com gente pensando democraticamente. Michel Bachelet, o presidente Ricardo Lagos, lá atrás Eduardo Frei, enfim, Patrício Halloween. Quer dizer, não tem nada a ver com essa coisa madura de ser. Agora, a gente está falando de presidentes que estão entrando aqui na nossa casa, toque, 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 sentam na nossa sala e falam assim. O que você mencionou é uma vergonha, o que você mencionou não é uma narrativa. Dentro do nosso quintal, Lula será capaz de ouvir e absorver essa crítica que foi feita pelos seus parceiros de países vizinhos? Eu espero que sim, Evandro, mas dificilmente ele vai fazer isso, porque o Lula está cada vez mais turrão. O Lula está voltando cada vez mais às suas origens. Veja que depois do papelão no G7 não adiantou nada, veja que o puxão de orelha do Papa não adiantou nada. Então, eu aposto outra pizza com o Piperno aqui, já é a terceira pizza, de que vai ter mais papelão do presidente Lula na política externa. Rapidamente, Segré, dá para aprender alguma coisa agora? Dá, dá para aprender, deveria aprender e de alguma maneira não cometer o mesmo erro. O erro já aconteceu, já foi, não tem como voltar atrás. O importante é se ele aprende aqui para frente. Você, Piperno, rapidamente. Depende do que se define como também papelão. Eu acho que no G7 não, aliás, manteve encontros, enfim, bilaterais com 11 líderes, né? Tá bom. Agora, o de ontem foi. Gani. Eu acho que foi papelão, sim, no G7. Foi chamado de anão diplomático, fez ida e ida em relação. Agora, só tem uma questão de uma imagem que eu gostaria de trazer para vocês e relembrá-los e que foi usada nesse momento. A de Lula lendo um papel e não cumprimentando o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, ali, como se ele não estivesse na sala. E a imagem de ontem dele recebendo o Nicolás Maduro na rampa, com as questões militares. Como que você contesta essas alegações que foram feitas hoje, hein, Fábio Piperno? Não, o de ontem foi péssimo, já disse aqui várias vezes. Mas dá para comparar com o não encontro dele. Ali, uma posição pontual. Eu acho que não muda muita coisa. Inclusive, vejo naquele encontro, insisto, nisso, Brasil, teve conversas com 11 chefes de Estado e, inclusive, trouxe mais um dinheirinho do Japão, né? Gani. Olha quem que o presidente Lula tem apoiado, direto ou indiretamente, explícito ou implicitamente. Putin, Daniel Ortega, Nicolás Maduro. São todos santinhos, né? Segredo. É, lembrando que na época da eleição não era possível afirmar que isso que está acontecendo agora... É, o absurdo, né? Porque a gente não podia simplesmente mencionar um fato verdadeiro já na época e agora mais verdadeiro. A eleição se mentiu, inclusive, dizendo que o presidente Lula ia promover perseguição religiosa. Não, mas, Piperno, havia uma censura de que não poderia dizer que o presidente Lula apoiava ou tinha relações cordiais com o Daniel Ortega e com o Nicolás Maduro. Ponto final. Não, não, não tenho mais para agregar. Então, eu quero aproveitar...